Dia de jogo no poderoso estádio Fortaleza. E vai ser uma grande partida, Mac. É, Brenda, se Superstrikers vencerem, vão para o topo da tabela. Mas nenhum jogo é fácil aqui no Fortaleza. Ah, lá vem eles. Impressão minha, o El Matador não parece bem. Tem certeza que está bem para jogar? Estou contanto que ninguém diga a palavra com um M. Deixa com a gente. Início de jogo promissor para o Superstrikers. É o Faísca cruza para o Shakes na entrada da área. Shakes! Que passe! Meia-ferdida. Me ajuda, por favor. Por favor. Meia cheia de craca. Meia azeda com cheiro de vinagre. Meia de chulé. Dá um cheiro aqui. O Matador parece um pouco fora do ritmo. É, sem ele, o Shakes fica totalmente isolado no ataque. Estou surpresa que o professor não tenha colocado o seu superreserva. Com o primeiro lugar da tabela em jogo, ele deveria ser mais proativo. Olá? Boa tarde, senhor. Mordomo! Está ligando para a rede? Pelo contrário, senhor. É dever do mordomo ser leal a todos os hóspedes, independentemente das suas opiniões sobre eles. Estou ouvindo. Não posso falar muito por causa do código de ética, mas o que eu posso dizer é que... O senhor está focando no jogo errado. O senhor está focando no jogo, ele deveria ser leal a todos os hóspedes. Pare bem aí. Eu suspeito que possa precisar disso, senhor. Mordomo, você é bom. E chegamos ao fim de um primeiro tempo decepcionante. Professor, o El Matador tem que sair. Ele está assim. Afaste-se da luz, El Matador. Afaste-se. Eu prefiro ter um jogador doente do que um que não se comprometa. O Klaus nem está aqui. Eu solucionei o mistério. É exatamente disso que eu estou falando. Klaus, você não aprendeu nada. Na verdade, eu aprendi muito. O dono da meia... Desculpe, El Matador. É o Dingan. O quê? O Dingan. Ele estava o tempo todo no hotel trabalhando junto com o Scarra. É claro. E ele também foi expulso. O Vinci deixou o Scarra e o Dingan para trás. Klaus? Desculpe não ter acreditado em você. É, foi mal. Está tudo bem, gente. Todas as provas apontavam para mim. Ainda resta uma pergunta sem resposta. Será que você pode se esforçar em campo do jeito que fez na investigação? Não se preocupe. Meu próximo caso vai ser furrar a zaga do tanque. Klaus, espera. Finalmente, El Matador foi substituído. E a diferença é imediatamente imperceptível. Grande troca de passes entre Shakes e Klaus. Eles têm uma chance. Uber mata a jogada com uma falta dura. Eu disse que jogadores de verdade usam chuteiras. Eu quero barreira. Vamos parar o ataque. Arrumem a formação. Shakes, agora! Cobrança de volta do Super Strikers. E o tanque não estava preparado para essa. Klaus está sozinho, é o gol! Eu declaro o fedorento caso do jogador sem escrúpulos oficialmente encerrado. Elementar, meu caro Klaus. É, são frases de detetives, né? Ah, todo plano pra nada! Ah, eu tive que dormir duas noites no armário. Seus planos eram bons. Mas... Ninguém escapa do inspetor. Tanto faz! Vocês não têm nenhuma prova! Merrado! Nós lembramos ao Tony Verne que o Comitê Disciplinar acha da espionagem. E ele gentilmente fez uma análise de DNA da meia. 22% de carraca de pé, 23% de mofo e 100% de dingan. Não é tão bom se sentir melhor. Tá. E o que vai fazer em relação a isso? Eu nada. Mas talvez eles façam. Scarra. Dingan. Somos do Comitê Disciplinar da Super Liga. Vocês têm que vir com a gente. Desculpe.